E aí É, é, é. Peitada. Você tá filmando? Ele fica no cachorro, no cachorro. Vai, Kiki. Cachorro. Vai ficar. Já ela, cadê ele? E ela manda ela dancinha. Tá dando caderno com o cachorro. Música Eu tô demorando. Eu tô aqui, ó. Vai pra frente. É, mas aqui é o quiosco. Vai pra frente. É, aqui é o nosso quiosco. A gente tem que pular aqui. Vai, 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 vai! Meu Deus! É, aqui é o McMurinão. Ufa, hum! Basta de então! A gente antes deро Cemal, não tem minha filha? A... To... Para da... To... A... 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 Vai, 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 eu quero muito ver isso, eu quero muito ver de novo